Cada um de nós deve saber se impor E até lutar em prol do bem-estar geral E afastadamente todo mal pensar Saber se respeitar, se unir pra se encontrar Por isso eu vim propor um mutirão de amor Pra que as barreiras se disfarçam na poeira E seja o fim, o fim do mal Nascendo o bem, que eu sempre quis é o que morrer Pra gente ser feliz Cantar sempre que for possível Não ligar pros malvados, perdoar os pecados Saber que nem tudo é perdido Se manter respeitado pra poder ser amado Cantar, cantar sempre que for possível Não ligar pros malvados, perdoar os pecados Saber que nem tudo é perdido Se manter respeitado pra poder ser amado Cada um de nós devemos É isso, amor